Uma das principais dificuldades da galera que edita no Photoshop é fazer a tonalização da pele Mas já pensou se você pegasse a tonalização de uma foto e transferisse para outra com apenas dois cliques? Se você quer aprender essa técnica, segue assistindo esse vídeo Já estou aqui no Photoshop e essa vai ser a foto que a gente vai fazer a tonalização da pele Se eu aproximar aqui, dá para ver de forma bem clara que a pele está um pouquinho esverdeada, um pouquinho azulada Então a gente vai corrigir isso, mas para corrigir a gente precisa de uma foto de referência Então eu já separei aqui uma foto de referência Você pode pegar uma foto do Instagram ou uma foto sua mesmo Mas o importante é que você tenha uma foto de referência O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira ferramenta aqui Eu clico nessa camada e arrasto para o lado da foto onde eu quero corrigir Aqui eu vou dar um CTRL T só para diminuir e deixar aqui bem próximo Beleza, Enter, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar essa máscara, essa foto de referência que eu acabei de colocar Eu vou pegar o pincel e vou fazer o seguinte Eu vou selecionar uma área de meio tom da pele dela Seguro Alt, vou clicar nessa região aqui de meio tom E vou pintar aqui, beleza? Vou pintar aqui para ficar mais fácil Agora eu vou adicionar um ajuste de níveis Ele fica aqui em cima Ou você pode vir aqui embaixo Clicar e escolher níveis Show de bola Aqui eu tenho três conta-gotas Eu vou escolher esse conta-gotas do meio Vou dar dois cliques Mais uma observação importante Aqui eu estou com a máscara selecionada Eu tenho que estar com o meu ajuste selecionado Então eu seleciono aqui Dou dois cliques nesse conta-gotas do meio E vou selecionar essa cor de meio tom que a gente pintou aqui Eu poderia selecionar também aqui na pele dela Só que é mais arriscado eu errar Então eu vou clicar aqui Show de bola Vou apertar OK Aqui ele vai me perguntar se eu quero salvar essa cor como padrão Eu vou colocar não Porque sempre que eu abrir esse ajuste Sempre que eu adicionar esse ajuste Ele vai adicionar essa cor Então a gente coloca não Show de bola Agora eu vou arrastar aqui para o lado E vou selecionar uma área de meios tons dessa foto aqui Que a gente quer corrigir Vou clicar nessa região de meios tons Show de bola Agora para ver se realmente ficou parecido o tom de pele Eu vou descer esse ajuste Para atingir somente a camada de plano de fundo Que é a nossa foto original E aqui a gente pode comparar os tons de pele Ficou bem parecido Antes Depois Não vai ficar 100% igual Porque a iluminação é diferente Essa foto da esquerda está bem mais contrastada Agora deixa eu desativar essa camada de cima Para a gente ver o antes e depois Ah Bruno, mas você também atingiu o ambiente Eu queria atingir somente o tom de pele Show de bola Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou selecionar minha camada de plano de fundo Vou pegar minha ferramenta de seleção rápida Que é essa aqui Clica e vou clicar aqui Em selecionar assunto Quando eu clico O Photoshop vai fazer uma leitura da imagem E vai selecionar somente o assunto principal da foto Aqui em cima Eu vou clicar com o botão direito na máscara E vou excluir a máscara de camada Agora eu só venho aqui embaixo E vou criar uma máscara Quando eu crio uma máscara O Photoshop já faz o recorte para mim Aplicando o ajuste somente na região onde a gente selecionou Então aqui Onde está preto É onde o ajuste não está pegando E onde está branco É onde o ajuste está pegando Então aqui ó Antes Depois Eu consegui fazer esse ajuste somente No meu assunto principal Que é a modelo Beleza? E aí Gostou do conteúdo? Se gostou Já deixa seu like E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa as notificações Para você receber os próximos vídeos Tem muito conteúdo bacana Vindo por aí Se quiser me seguir no Instagram UnderlineBioFotos Lá tem muito conteúdo massa Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição Tem curso de edição Presets para Lightroom E se tiver cupom de desconto Eu vou deixar aqui também É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo